É isso aí, vai deixando aquele like maroto, bem-vindos ao meu canal. Eu sei que vocês vão gostar do vídeo, é nóis, tamo junto. Então, rolé, rolex. Um bagulho muito doido. Opa, 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 um bagulho azul ali. Hum, rapaz. Uma pista de aceleração oculta aqui. Ai, olha, quatro mil. É nóis, eu não sei o que tu ganha aqui. Desgrita. Tá, vamos ver. Ih, ó. Ah! Ah, cacete! De novo, galera. Ai, deixa eu ver se não vai. De novo. Caraca, que vai ver se não vai. Ai! Cacete! De novo, eu vou errar na minha. Ah, cara! Ah, cara! Ah! Caralho, 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 caralho. Caralho, caralho.